Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. Nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, Murilo Valadares. Bom dia, secretário. Bem-vindo à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui estreando na rádio. Super. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. Bom, secretário, a gente recebe aqui diariamente personagens que integram o nosso mundo político em Minas Gerais, mas o senhor tem um foco até diferente, que é o foco de obras e de obras que interessam a todos os mineiros. São obras que muitas vezes são esperadas pelos mineiros há muitos anos. E eu gostaria de começar a entrevista com o senhor falando daquilo que é chover no molhado quando a gente está falando da região metropolitana de Belo Horizonte. O senhor já deve imaginar. É o metrô. Em que pé está diante da crise que a gente vive e da dificuldade para se obter financiamento de verdade para a obra? O metrô tem nós, o governador Fernando Pimentel, quando assumiu em 2015, nós fizemos várias reuniões em Brasília para a Metro Minas assumir a gestão do metrô. É uma lei federal que foi feita em 2002, 2003, que a Metro Minas teria que assumir o metrô de Belo Horizonte com os recursos de manutenção durante quatro anos. Nós tentamos, para te dar uma ideia, Rodrigo, nós fizemos o projeto, o projeto de revitalização da linha 1, da linha 2 que vai para o Barreiro e estamos terminando o projeto da linha 4 e da linha 3 também, que vai para a Savassa. Esses projetos foram, o governo federal doou recursos, liberou recursos para a Metro Minas executar os projetos e esses projetos estão executados, estão prontos. Tem a linha 4, que não é metrô, mas vai ser veículo leve sobre trem, é VLT, para Betim também o projeto está quase concluído. E as negociações com o governo federal, com a crise do governo Dilma, com o impeachment, foi essas negociações, cancelaram. Nós fizemos o último ofício para o governo federal no início desse ano, solicitando a retomada das negociações. E para explicar para os ouvintes de Belo Horizonte, a negociação é o seguinte, Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais, junto com o Estado, Belo Horizonte e Contagem, são donos da Metro Minas. Nós, para assumir a gestão do metrô, queremos que o dinheiro das obras seja repassado. O dinheiro sendo repassado, a Metro Minas assumiria o metrô. Essa é a negociação que nós estamos aguardando para Brasília responder. Nenhum valor ainda foi repassado, secretário? Bom dia. Nenhum valor, Dilma, nenhum valor foi repassado. Foi repassado em torno de 52 milhões de reais, que é o recurso de projeto. Então, o metrô de Belo Horizonte, devido à crise política, está paralisado. Quanto seria para viabilizar o projeto? Viabilizar o metrô, a gente, teoricamente, seria 7 bilhões de reais com a linha 3. Se fizer só a linha 1, que é a última, inclusive o prefeito de Contagem solicitou, inclusive, ampliação da linha de Contagem, fazendo a linha 1 e Barreiro, melhorando a linha 1 e Barreiro, vai ser em torno de 3 bilhões de reais. Não seria tanto, e não seria esse recurso, não seria gasto imediatamente, num ano. Seria, claro, que ter um tempo de licitação, um tempo de obra. Com a troca do governo federal, secretário Murilo Valadares, da ex-presidente Dilma para o presidente Michel Temer, as negociações ficaram mais difíceis até diante da distância política que existe entre o governador Fernando Pimentel e o presidente Michel Temer? Ficou difícil. Já era difícil, não temos que, a metrô sempre foi uma questão complicada, porque o governo federal não quer, o governo, na época do Dilma e Lula, não queria o metrô, queria repassar o metrô para Minas Gerais, para o Estado. E hoje a situação está difícil, sim, porque nós tentamos fazer também, Rodrigo, você não perguntou, uma anel rodoviária, nós fizemos uma negociação, fizemos um anteprojeto, o anteprojeto está no site do Setop, quem quiser pode olhar o projeto, é claro que o anteprojeto é aquilo que vai acontecer, na verdade, o projeto executivo é o detalhe. Esse projeto está no site do Setop, quem quiser pode acessar, e o governo federal também, o Ministério do Transporte, o DENIT, não aprovou, e nós temos um projeto, uma ideia de que será o anel rodoviário, que vai melhorar muito a região metropolitana de Belo Horizonte, também não conseguimos avançar. Os dois grandes projetos da região metropolitana, que é o metrô e o anel rodoviário, nós esbarramos, tanto na questão financeira do governo federal, como na questão política. O senhor se sente frustrado? O senhor que é um secretário experiente no setor de obras, foi secretário municipal aqui em Belo Horizonte, conseguiu, e até faço essa ressalva, fez um belo trabalho quando foi secretário aqui em Belo Horizonte, mas não dá frustração diante de toda essa dificuldade, não? Não, eu não dá, não. A gente, eu fico brincando que a gente, no governo, você tem que lutar, lutar, lutar. Um dia você vai conseguir. Se você não lutar, você não consegue. As obras demoram, os investimentos demoram, a Vila São José, todo mundo falava 20 anos que a Vila São José ali, na Pedro II, seria executado. Lutou, lutamos, lutamos, lutamos e conseguimos financiamento, um dinheiro a fundo perdido do governo federal, e hoje está aquele belíssimo urbanização naquele local. Então, a gente tem que lutar. E lutar sempre, porque um dia vai acontecer. Não é possível em Belo Horizonte não ter metrô. Não é possível em Belo Horizonte não ter um anel rodoviário digno. Secretário, o senhor falou agora há pouco sobre o anel rodoviário, né? E eu te pergunto, recentemente nós noticiamos aqui que a Via 040 não estava cumprindo com o que determinava lá o termo de concessão para que ela utilizasse a 040, que é uma BR, mas como passa aqui por dentro de Belo Horizonte, eu te pergunto, qual a parte que cabe ao Estado em relação ao anel rodoviário e a essa concessão com a BR 040, que estaria querendo desistir dessa concessão? Como é que estão essas discussões? A BR 040, a Via 040, era para ter cuidado aí de um trecho de 700 quilômetros, parece que só cuidou de 5 quilômetros, quer dizer, não está cumprindo o que foi acordado. O Delmo, você falou muito bem, nós tentamos também. Olha, a solução do anel rodoviário de Belo Horizonte, você tem da BR 040 até Olhos d'Águas, naquele trocamento ali, é da Via 040. Nós mandamos carta para a NTT, negociamos, fomos em Brasília solicitar que fizesse um aditivo na concessão, que é possível, a lei permite, fazer um aditivo, porque a concessionária, ela não precisa de licitar, já está licitada, se fizesse um aditivo de aporte de recurso, ela podia começar as obras imediatamente, no pior trecho do anel rodoviário, aonde acontecem maiores acidentes, que é a dos Olhos d'Água BR 040. Nós tentamos, solicitamos o aditivo do contrato da Via 040, e isso também não foi aprovado em Brasília. É, está complicado, né, secretário? Mas nós vamos lutando. Mas o senhor considera que hoje, então, essas obras do anel, obras do metrô, elas estão cada vez mais distantes na realidade de hoje para nós? De hoje, eu não tenho uma perspectiva, mas nós estamos negociando, o metrô também, existe uma alternativa também. O governo federal nos fez uma proposta de assumir do jeito que está. ele melhorando muito a linha, melhorando com algum dinheiro. Nós estamos aguardando essa proposta deles também. Nós falamos do jeito que está, não é possível. Por quê? Nós temos que acertar, como a Metro Minas é Belo Horizonte, Contagem, e esses três órgãos são donos, nós temos que satisfazer a cidade de Belo Horizonte. Nós queremos, assim, para assumir, podemos não fazer a linha 3, mas a linha 2, o barreiro, é essencial. Secretário, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Magno. Ele pergunta o seguinte, como resolver problemas das estradas que cortam Minas com o órgão DR sucateado? Olha, nós estamos, uma boa pergunta, porque desde 2015, nós estamos modelando uma nova maneira de gestão da manutenção das estradas. A gente sabe que o DR já teve 10 mil funcionários e hoje tem mil e poucos. Nós sabemos que a engenharia tinha não sei quantos mil funcionários e hoje tem 200 e poucos. Então, nós criamos a alternativa de gestão para que os nossos contratos de manutenção para tomar conta das estradas, as empresas vão receber por quilômetro mantido. O fiscal vai só olhar a qualidade do serviço e a população vai fiscalizar. Já começamos a colocar a placa na região de Formiga, onde tem o telefone 155, o cidadão liga e reclama se tem buraco, capina, nós vamos cuidar das estradas com buraco, não pode ter buraco, não pode ter mato, não pode ter bueira entupido. E também a sinalização vertical obrigatória e a sinalização horizontal em parte. Esse é o novo modelo que não vai precisar de tanta gente e você vai interagir com a população que vai ajudar a fiscalizar. Mas a Secretaria está com recursos suficientes para atender essas demandas que a população vai repassar? Da manutenção, sim. A manutenção, o nosso grande, o governo, se eu fizer estrada, nós temos em torno de quase 20 mil, 19 mil quilômetros de estrada pavimentada. Se não manter, vai acabar. Então, o grande problema nosso, além das necessidades novas, é manter as estradas existentes. E para isso, nós estamos tendo recurso. É um financiamento do Banco Brasil que está terminando esse ano. E a gente, o ano que vem, o governo do Estado está já providenciando recursos. A manutenção de estrada não pode parar, porque se parar, Minas para também. Pois é, Secretaria, até me lembro que há algum tempo vocês anunciaram um projeto de parceria público-privada para uma série de rodovias estaduais em Minas Gerais. Como é que está isso? Avançou ou não avançou? Se não avançou, por que não avançou? Olha, está avançando, sim, mas a população não está sentindo. Nós vamos, depois de vários dessa PMI, de fazer PPP, como o Estado está sem recursos, a gente optou por fazer concessão plena. Concessão plena significa que eu não vou pagar a contraprestação. Essa concessão plena da 135, que vai em trocamento da 040 até Montes Claros, o processo está todo montado, as audiências públicas já foram feitas, as sugestões já foram feitas e, no mais tardar, no mais tardar, em outubro, esse edital da concessão sai da 135. Estamos também trabalhando no sul de Minas, em Pousa Alegre, a 459, que também viabiliza uma concessão, mas essa o governo federal não quer nos passar, nós já solicitamos para nos passar para a gente fazer concessão, ele ainda não repassou. Se ele não repassar, não vai ter a concessão lá. E a outra grande demanda da região metropolitana, porque aí é região metropolitana, é a 424. Também no mês de outubro, nós vamos fazer audiência pública para a concessão. Os estudos estão terminados, estamos acabando de fazer a modelagem para soltar a audiência pública da 424. Então, 135 é garantido, nós soltaremos o edital, já está tudo resolvido, análise jurídica, todos os estudos, e agora nós vamos passar para a 424. E vai ser o modelo tradicional de pedágio nas estradas? Pedágio nas estradas. Pedágio nas estradas. É até interessante, a 424, tem um filme na construção de Brasília, onde a equipe que veio de Brasília, do Rio de Janeiro, caminhando até Brasília, pagou pedágio ali perto do Pouro. Então, não é novidade. Em 1956, já tinha pedágio aqui na região 424. Agora, no caso da 424, secretário, a gente fala de cidades que têm uma ligação muito profunda com Belo Horizonte ali, Capim Branco, Pedro Leopoldo, Vespasiano, até chegar à capital. Esse pedágio, o primeiro ponto dele estaria, por exemplo, próximo a essas cidades, para aquelas pessoas que, às vezes, ainda têm uma ligação profunda, que vêm todos os dias para a capital, ou seria um pedágio que já não influiria tanto assim nessa dinâmica da região metropolitana. Olha, a ideia nossa, nós estamos trabalhando para ter a viabilidade de dois pedágios para exatamente facilitar o deslocamento da região metropolitana. Quem vai até o meio pagaria a metade, e quem chega a Sete Lagoas, a outra metade. E esses estudos estão terminando. E também, por quê? Nós precisamos de fazer o contorno de Matuzinho. Matuzinho não consegue mais sobreviver com a estrada passando dentro. Nós precisamos fazer o contorno de Prudente de Moraes, que a população não aguenta mais aquela estrada dentro da cidade. E também a cidade de Sete Lagoas está reivindicando que a gente duplique essa estrada. E a forma de duplicar hoje é fazer na Conceição. Secretário, nós temos muitas perguntas aqui de ouvintes chegando pelo nosso WhatsApp. Tem três aqui que eu acredito que dá para fazer em uma. Vamos tentar. Vou pedir para o senhor tentar responder aqui. Os ouvintes estão perguntando, Magno, Ricardo e Islander, querem saber o que a secretaria está fazendo ou pode fazer para acabar com o problema do transporte clandestino, de uma forma que melhore os salários das pessoas que trabalham no transporte da região metropolitana e, assim, melhorar esse transporte da região metropolitana. Então, são duas coisas. Eles colocam a questão dos clandestinos, se tem como acabar com isso, uma vez que os salários dos motoristas que trabalham na região metropolitana são salários baixos. Eles querem saber o que a CETOP pode fazer em relação a isso. Olha, também, como no Brasil tudo é difícil, nós estamos em um esforço muito grande. O governador fez um decreto criando uma comissão, são várias pessoas, não é a comissão de discussão, é a comissão de execução de fiscalização do transporte clandestino. A grande dificuldade era a jurídica do transporte clandestino. Nós, até hoje, o Estado de Minas Gerais, nós não podíamos multar, a gente pode multar o transporte clandestino. Essa multa não é processada. Por quê? Nunca teve código de processamento de multa do transporte clandestino. Pela primeira vez, está sendo providenciado, já está concluindo. Provavelmente, no final de setembro, outubro, esse código já existe. Essa equipe que o governador nomeou para combater o transporte clandestino vai ter possibilidade de multar e processar a multa, porque hoje o clandestino não é, a multa não é processada. Na prática, o que significa isso? Significa que eu multo e eu não cobro. Ele vai lá, ele não tem, ele paga IPVA, não tem multa, não tem nada. Ele continua rodando normalmente. Ele continua rodando normalmente. Isso é a realidade, hein? Talvez ninguém saiba muito disso, mas é a realidade de Minas Gerais e do Brasil. E em relação à melhora salarial das pessoas que trabalham no transporte metropolitano, há alguma previsão? Olha, a questão, o que a CETOP faz, e o governo faz, é discutir a tarifa. Na tarifa, existe salário de motoristas, existe salário de todo mundo. Inclusive, melhorar salário não é função da CETOP melhorar salário, é função das empresas. Secretário, a gente vira e mexe, recebe aqui de ouvintes, e nos tempos em que a rádio ainda nem existia, muitos leitores dos jornais do tempo, Super Notícia também nos questionavam acerca disso. A questão dos cobradores nas linhas de ônibus metropolitanas. Em Belo Horizonte, os ônibus municipais ainda mantêm ali os cobradores em todas as linhas, mas nas linhas metropolitanas, cada vez mais é rara a figura do cobrador. O que pode-se dizer para esse passageiro que muitas vezes alega que a viagem ficou mais demorada porque o motorista precisa ali fazer um trabalho duplo, o trabalho de motorista e cobrador, ficou mais insegura porque os motoristas não deveriam dar troco, contar o dinheiro enquanto estão dirigindo, mas na prática a gente sabe que é isso que acontece nos nossos ônibus metropolitanos. O que dizer a esses nossos ouvintes que certamente estão se perguntando a respeito desse assunto? Olha, para os ouvintes, para a população, significa que diminuindo igual o móvel, o móvel não tem cobrador, significa a passagem mais reduzida. Por quê? O preço da passagem é a soma do salário de motorista, de cobrador, do valor dos ônibus, do valor de tudo e é feita uma projeção de número de passageiros sem calcular o valor da passagem. Mas a passagem fica mais barata mesmo, secretário? Fica, fica mais barato, fica mais barato, já ficou, quando você retira parte, não é todos não. O que a CETOP regulamentou e está regulamentado, por questão de segurança, aonde não tiver condição, diz que você falou, do motorista sozinho fazer a cobrança, é obrigado a ter cobrador e isso a gente pode fiscalizar. Secretário, a gente falava agora há pouco sobre a questão dos salários dos motoristas, que o senhor disse que era função das empresas, não era da CETOP, mas tem uma outra pergunta aqui de ouvinte, é o Ricardo novamente, ele pergunta se tem alguma previsão de reajuste para os funcionários da CETOP BR. BR, perdão. Olha, nós já tivemos, inclusive, reunião ontem com a comissão, temos reunido com vários, a nossa dificuldade é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não permite aumentar salário, com exceção de saúde, segurança e educação, saúde e segurança. Nós não podemos nem nomear gerente, quando sai um gerente, eu fico sem gerente, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Na hora que o Estado melhorar, obviamente, o setor de obras, o setor de engenharia no Brasil está muito mal no Brasil, todos os órgãos brasileiros do setor de engenharia estão mal. Então, nós temos que melhorar, nós já juntamos o DEOP com o DR para ter um órgão de engenharia forte, o nosso objetivo é ter um órgão de engenharia forte com salários dignos. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. Tem aqui o Juninho de Ibirité, mandou um WhatsApp para a gente, ainda falando sobre essa questão do cobrador e do motorista. Secretário, o Juninho está dizendo o seguinte, sem cobrador e o motorista dirigindo e cobrando, quem é que vai ajudar os deficientes? Repito, é o Juninho de Ibirité, nosso ouvinte. Olha, se nesse caso aí que ele está falando, eu vou fiscalizar, porque se de Ibirité, Belo Horizonte, se tiver problemas do cobrador, do motorista precisar de cobrador e não ter, nós vamos multar a empresa, porque existe na região metropolitana um percentual razoavelmente alto de cobrador que o cidadão de Belo Horizonte está pagando para que as empresas tenham o cobrador. Então, nós vamos fiscalizar esse caso aí. Secretário, eu sei que vocês formaram no início do governo Fernando Pimentel uma comissão de usuários do transporte metropolitano. Em que pé estão as reuniões desse conselho e quais são os avanços que já foram conseguidos pela população, estando assim mais próxima do poder público? Olha, nós fizemos uma conferência no final de 2015, a CETOP, mesmo com toda dificuldade de funcionário, nós temos uma turma de uns seis lá que toma conta dessas comissões, são pessoas guerreiras que vão nas regiões, vão nas estações do MOVE e acompanham. Nós, provavelmente, no final desse ano, nós devemos fazer outra conferência para estar discutindo, mas o grande avanço foi a interlocução, tá? a interlocução do poder público com a população, o que não faz sentido. O cidadão não saber aonde que ele vai reclamar de um transtorno, de um mau atendimento do sistema de transporte. Eu acho que o grande avanço foi esse e o segundo, obviamente, vai ser de capacitar, para a gente estar discutindo, inclusive, que o grande demanda da comissão de transporte é a gente poder estar discutindo com eles o aumento da passagem ou não, o reajuste ou não da passagem. Secretário, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, só uma última informação para o ouvinte. Quem ouviu tudo o que o senhor falou aqui e gostaria de fazer alguma denúncia de algum problema que está ocorrendo no transporte da região ou de obras na região que mora, qual que é o procedimento para fazer alguma denúncia? Procura setop lá direto, não tem nenhum problema. Pode ligar lá, que lá tem seis pessoas por conta disso, responsável. Já existe essa denúncia, as pessoas já ligam para lá, as pessoas em comissão de transporte já sabem aonde que é, não tem nenhum problema. E só tem de cabeça aí o telefone lá? Não, não tem de cabeça não. Mas a gente vai repassar isso para o nosso ouvinte daqui a pouco, então. Para você, ouvinte que está aí se perguntando qual é esse telefone, para você entrar em contato com as pessoas que gerenciam a comissão de usuários, daqui a pouquinho, na volta do nosso intervalo comercial, a gente providencia para você, ouvinte, esse número de telefone. Bom, como disse a Delma, nossa entrevista está chegando ao fim, nós não temos... Ah, já temos aqui o telefone. A Letícia Fontes, nossa produtora, já trouxe aqui para a gente. Gente, é coisa rápida, viu, secretário? É o 3915-8275. 3915-8275 é o telefone, então, para esse tipo de demanda. 9 horas e 23 minutos. Muito obrigada, secretário. É isso, a gente quer agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Também agradeço a oportunidade do Estado, do Governo do Estado, poder estar comunicando com a população, agradecer a Rádio Sul por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.